Gente, olha que lindo! Muito show, olha lá os bichinhos, os coatzinhos. Olha, vamos lá filmar. Repórter, vai, repórter, faz aí. Onde nós estamos aqui, Márcia? Quase do Iguaçu. É? E aquelas águas caindo lá, o que é, Márcia? As cataratas. As cataratas do Iguaçu. E aquele escotezinho ali, o que é, meu amor? Os coatzinhos também é do Iguaçu? Olha aí. Olha o coatzinho querendo sair na foto. Ninguém está dando atenção para os coatzinhos. Olha lá, ele saindo na foto da moça. Olha aqui. Amor, agacha ali com os coatzinhos. Olha aí, a Márcia vendo os coatzinhos. Eles falam inglês, português e espanhol. Olha lá, olha lá. Correndo tudo para lá. Aconteceu alguma coisa. Pessoal, avisando que não é para dar comida para eles. Já foi avisado que não era para dar comida. É bom terminar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.